Em comunhão, mais uma vez seja bem-vindo querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha toda semana nesse momento de reflexão, nessa pequena mesa redonda que nós fazemos para partilhar a nossa fé, as nossas convicções e principalmente aquele desejo grande que a nossa fé encontre raízes sempre mais profundas e isso é importante, crescer na fé para crescer no amor, crescer no amor para crescer na fé e nós celebramos a festa do nosso querido fundador Santo Afonso Maria de Ligório no dia 1º de agosto e nós olhamos para Santo Afonso como alguém que deixou uma herança maravilhosa de vivência espiritual, de experiência de Deus, uma experiência tão bonita que essa herança de Santo Afonso nos leva também àquilo que para ele foi muito importante, aprofundar cada vez mais a nossa resposta ao amor de Deus e nessa resposta ao amor de Deus é que nós encontramos o nosso caminho moral para toda a nossa vida, para a vida da humanidade. Vamos então primeiro ver um pequeno texto da Sagrada Escritura e logo em seguida nós iniciamos o nosso bate-papo. Do Evangelho de São Mateus Estando Jesus à mesa, em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele e com os seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos, Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide e aprendei que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aí está a palavra de Deus. A gente vai conversar um pouco exatamente sobre a teologia moral de Santo Afonso e a gente vai se debruçar também sobre esse texto da Sagrada Escritura. E para ajudar, eu tenho dois convidados aqui. Tenho o padre Anísio Tavares, redentorista, formador, formado em nossa Academia Alfonsiana de Roma. E tenho também a alegria de ter convidado o padre Mário Marcelo, também formado pela Academia Moral de Santo Afonso em Roma. E ele é professor na Faculdade de Uniana de Taubaté. Seja bem-vindo, padre Mário Marcelo. Obrigado, padre Ulisses, pela oportunidade de estar aqui, nesse nosso programa, conversando um pouco desse tema tão importante para toda a igreja, para nós todos, que é a teologia moral, porque envolve todo o comportamento, toda a vida da pessoa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e com todos aqui que nos acompanham pela TV Aparecida. E bem-vindo, Anísio. Muito obrigado, agradeço o convite de estar aqui partilhando sobre a vida do nosso fundador Santo Afonso, também sobre os ensinamentos morais que ele nos deixou. E claro que lá do século XVIII, onde ele viveu, continua ainda nos iluminando e nos dando dicas para a nossa vida hoje. Muito obrigado, padre Ulisses. Então, e a gente começa exatamente comentando esse texto tão emblemático do Evangelho de São Mateus. No estudo da teologia moral, nós percebemos como que as normas de vida, as orientações morais, elas buscam oferecer uma vida boa, um padrão de vida onde a pessoa consiga se realizar. Agora, o problema é quando as normas começam a serem superioras à vida da pessoa. Sim. Então, aqui, os justos, não é? E até os fariseus ficam preocupados. Como é que o mestre come com pecadores e fariseus? Ora, exatamente aí. A moral, ela não é para os justos, mas é um caminho para a justiça. Eu acredito que aí está o segredo, aí está o valor principal dessa passagem do Evangelho, onde Jesus diz, não vim para justos, vim para pecadores, porque a moral. O ensinamento do Evangelho, falando em teologia moral, é caminho para a justiça e não uma norma somente para justos. É, para ficar se autocontemplando, né? Com certeza. E se autoelogiando também, não é para isso. É para levar para os outros e indicar o caminho da justiça. Beleza. Como que repercute em você, padre Mário Marcelo, esse texto aí de São Mateus? É um texto, assim, muito bonito, que vem mostrar aqui que é o verdadeiro rosto de Deus, né? Sim. Que é o rosto da misericórdia. E a teologia moral, ela tem esse objetivo. Ela tem esse objetivo de revelar o rosto, o verdadeiro rosto de Deus. A grande questão é que existe um preconceito muito grande em relação à teologia moral, achando que a teologia moral é aquela que veio para nos punir, nos castigar, nos impedir de sermos felizes. Muito pelo contrário, a teologia moral, quando bem compreendida, quando bem fundamentada, ela tem justamente o objetivo de nos levar à felicidade, à realização plena em Cristo. Isso é importante. E quando nós compreendemos a teologia moral a partir, à luz do evangelho, do ensinamento da vida de Cristo, nós vamos perceber que ela vem muito mais para nos libertar do que para nos castigar. E ela, quando é bem compreendida, ela vem nos mostrar esse rosto misericordioso de Deus. E eu vim, né, para os pecadores, é isso, é um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que manifesta a sua misericórdia na nossa vida, no nosso comportamento do dia a dia. Eu acho que a teologia moral tem esse objetivo, revelar o rosto de Deus. É interessante, porque Santo Afonso, ele foi um homem, mesmo que indicou um caminho para a reflexão moral para toda a igreja, num momento, assim, muito importante da história da humanidade. E ele era o grande homem para quem a sua experiência espiritual era essa. Deus me amou tanto que eu quero dar uma resposta de amor a Ele. E toda a teologia moral de Santo Afonso é para dar uma resposta de amor a Deus, e não para seguir leis, regrinhas, como muitas vezes a teologia moral pode ser reduzida, não é mesmo? É bom a gente saber que Santo Afonso escreveu as Glórias de Maria Santíssima, todo mundo conhece. Escreveu a Prática de Amar a Jesus Cristo, tem até um volume bonito ali, Anísio, que foi publicado agora pela Editora Santuário. Escreveu, assim, tantos livros de piedade popular, novenas, fez composições belíssimas, exatamente para fazer o povo cantar a misericórdia, o amor infinito de Deus para conosco, né? Mas ele também é o grande homem da teologia moral. Por que ele é um doutor da igreja em teologia moral, Anísio? Então, foi em 23 de março de 1871 que ele foi declarado o doutor da igreja, doutor zelantíssimo, ou seja, foi o zelo de Santo Afonso pelos redimidos, né? Como nós dizemos na nossa congregação, gastaram os dias em prol dos redimidos. Então, Santo Afonso, por esse zelo, por esse cuidado, ele então foi reconhecido o doutor da igreja. E exatamente porque ele propôs a teologia moral, Padre Ulisses, como um meio de seguir o Evangelho de modo equilibrado, sem rigor, sem rigorismo, sem laxismo, porque eram duas tendências muito fortes na época de Santo Afonso. Para começar a dizer que teologia moral era algo da academia, era algo da faculdade, algo de intelectuais. Então, Santo Afonso, ao ter o contato com o povo simples, ao ter o contato pastoral, ao ouvir o anseio do povo, a ver a simplicidade, até a ignorância de tantos valores que o povo tinha, Santo Afonso, então, assume a moral como uma pastoral em chave de benignidade. Não como um rigor duro a ser seguido, mas como um caminho para que as pessoas conseguissem, então, ir alcançando, pouco a pouco, assimilando na consciência os valores do Evangelho. Então, Santo Afonso tem, por meio da benignidade pastoral, esse cuidado, esse zelo de orientar as pessoas. Então, por isso, ele foi declarado, e solenemente, como doutor da igreja, patrono dos confessores, pelo zelo, pelo cuidado, pelo respeito à consciência das pessoas. Isso, é padre Mário Marcelo, que também se doutorou em teologia moral, né? Esse objetivo da teologia moral, já sabemos que não é para criar norminhas, criar leis, limitar a vida do ser humano. Como que você definiria esse objetivo de uma verdadeira teologia moral? Uma verdadeira teologia moral é quando ela nos leva a refletir sobre o nosso comportamento. A teologia moral, ela está ligada ao comportamento, ela é normativa também. A grande questão é em que nós fundamentamos, onde buscamos. Houve um período muito grande na igreja, ali antes do Vaticano II, que era aquilo que o padre Anísio dizia, né? Era baseado na lei, na objetividade, no rigorismo da moral, né? A pergunta era, o que você fez? O pessoal estava a todo momento perguntando o que você fez, quantas vezes você fez. Não considerava a pessoa. Aqui está o grande passo. E aí eu vejo que Santo Afonso deu uma grande contribuição já no passado, sobre, nessa preparação, para aquilo que é uma teologia moral pós-Vaticano II, que nós vamos partir da pergunta, não mais o que você fez, mas quem é você? Quem que é essa pessoa que age? Vamos conhecer o ser humano? O ser humano que tem consciência, o ser humano que tem vontade, o ser humano que tem funções, o ser humano na sua totalidade, né? É que nós vamos conhecê-lo e, a partir daí, nós vamos ver como a teologia moral pode ajudá-lo nessa realização, numa resposta plena a Deus, de uma forma consciente, que vem da consciência, que vem da vontade, mas sempre pautado por uma misericórdia. Nós vamos viver conforme o projeto de Deus, conforme a vontade de Deus, mas pautado por uma misericórdia. É um Deus que desce até a nossa miséria, que nos compreende, que entende a pessoa e, a partir daí, Ele vai nos rescatar. Então, a teologia moral, nessa evolução, ela busca hoje justamente isso, libertar o ser humano para que ele possa corresponder ou responder ao chamado de Deus, uma vida cristã, de uma forma livre, de uma forma consciente, de uma forma realizadora. dentro desse parâmetro, aquilo que Deus propõe para cada um de nós. Certamente, né? Seria exatamente isso. Eu gostaria de complementar esse objetivo específico da teologia moral, assim, tal como Santo Afonso repletiu, delineou e deixou como herança para nós. Queria complementar, sim, Padre Ulisses, lembrando que Santo Afonso escreveu a sua obra chamada Teologia Moral para formar os futuros missionários redentoristas, né? Então, exatamente para orientá-los no exercício pastoral, especialmente na confissão, como era aí já pedido pelo Conselho de Trento. Mas Santo Afonso não deixou a teologia moral somente para os seus padres, para os seus missionários, mas, sobretudo, para o povo. E aí, Santo Afonso faz o quê? Em vez de oferecer um livro que eu acho que era mais grosso do que esse, né? Que nós temos aqui, um grande livro da teologia moral, Santo Afonso oferece o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. Dizendo que fé é prática, fé é vida, é vivência. E oferece em chave espiritual os ensinamentos morais. Então, quem lê A Prática do Amor a Jesus Cristo tem uma síntese do que é a teologia moral para a vivência do povo em chave de espiritualidade. Então, fé e vida, fé e moral complementadas para que a pessoa possa alcançar aí a plenitude de vida, a vida boa do Evangelho. A teologia moral, ela necessariamente está com seu cordão umbilical na revelação cristã, na fé que nós temos em Jesus Cristo, né? Eu queria ver porque é para fazer uma distinção, teologia moral e ética. A ética, então, poderia estar ligada a uma filosofia, uma ideologia, talvez não necessariamente ligada à proposta da revelação cristã. Pode haver uma distinção entre teologia moral, tal como o Santo Afonso propôs para nós, e a ética social, ética econômica, ética isso, ética aquilo. Qual que seria uma distinção? Porque é interessante, o Padre Mário falava no início, a gente ouve falar em teologia moral, já dá um arrepio. Opa, estão tentando tirar a minha liberdade. Você fala em ética, parece bonita. Exato, são termos diferentes para dizer a mesma realidade, e também pode, numa distinção mais acadêmica, se referir a coisas diferentes. Mas, de fato, como o senhor disse, quando a gente fala de teologia moral, geralmente hoje nessa proposta de um diálogo mais amplo com a grande sociedade, então, às vezes, quando falamos em moral, em teologia moral, acaba que há uma certa rejeição, exatamente pelo cunho religioso. Então, falando para o mundo mais laico, usamos o termo ética, que, claro, está num aspecto mais reflexivo, mais acadêmico, enquanto que para o interno da nossa igreja, ao falar de teologia moral, estamos aí, de fato, oferecendo a luz do Evangelho, radicado aí na revelação cristã, propostas para o nosso povo. Mas são termos que podem ser usados, muitos autores usam um pelo outro, tanto teologia moral como ética teológica, para dizer essa realidade da referência, da reflexão sobre os comportamentos humanos. Mas, de fato, quando a gente falou hoje de ética, somos mais bem aceitos no mundo, sobretudo no mundo laico. Isso é verdade. O que você considera sobre isso, Padre Mário e Marcelo? É, primeiro, uma consideração. Quando vocês falavam do Santo Afonso, eu não sou redentorista, mas hoje não tem como estudar teologia moral sem estudar Santo Afonso Maria de Ligoro, a grande contribuição que ele deu ao longo da história para a teologia moral. Tanto é que ele hoje é considerado o patrono dos teólogos da moral, dos confessores. Mas sobre esse tema, é interessante por quê? Porque alguns procuram, como o Padre Anísio disse, distinguir na vida acadêmica, que a ética, ela estuda os princípios da moral, os fundamentos da moral, a ética está ligada mais à racionalidade, à filosofia. Aí a moral está ligada mais ao comportamento, mais às questões religiosas. Mas hoje pode até ser usado, muitos até usam como sinônimos, ética e moral, porque as duas se referem aos costumes, à vida, ao comportamento da pessoa. E quando se trata de um assunto mais específico nosso, da teologia moral, alguns autores até preferem ética teológica, para distinguir que existe algo específico. Porque existem várias éticas. Certamente. A ética é estudada em vários âmbitos, a partir de vários paradigmas, vários princípios. E a nossa, temos uma ética teológica, uma ética teológica que é fundamentada na revelação, que é aquilo que é específico nosso. E claro que dentro das diversas concepções, como igreja católica, como instituição, também nós podemos dizer que existe uma ética teológica católica, como existe uma ética teológica budista, muçulmana, tantas outras. Mas o que nos caracteriza, o que é específico nosso, é que nós nos fundamentamos na revelação, aquilo que Deus nos apresenta. Claro que não pode ir contra, porque a própria revelação não pode ir contra a razão. A razão não vai contra a revelação. E nesse diálogo, nessa hermenêutica, é que nós vamos traçando um modo de viver que corresponda àquilo que Deus espera de nós como seres humanos. Exatamente. Então a gente compreende que a teologia moral, principalmente essa perspectiva de Santo Afonso, ela traz uma dimensão muito bonita de resposta. Essa resposta que a gente procura dar a Deus com a vida, com o comportamento da gente, desde o momento que eu acredito que houve uma iniciativa desse amor imenso de Deus para trazer a redenção do ser humano. E a teologia moral tem muito mais a ver com a vida do que com leis, regrinhas, entende? Então aí você já entende que não estamos falando simplesmente ah, é um mundo de regra para seguir, quem não segue essa regrinha direitinho vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. tem a ver com a sua vida, tem a ver aí com a dimensão de sentido que você dá à sua vida. Isso é muito importante para nós, né? Porque muitas vezes a gente acha que se comportando bem, seguindo as regrinhas, a gente já está de acordo e agradando a Deus. E infelizmente os fariseus pensavam assim e acabaram condenando Jesus. É alguma coisa mais profunda. E é desse profundo que a gente vai conversar um pouco quando já Padre Anísio se referia à dimensão, à sacralidade da consciência humana. Eu acho, né Anísio, que é por aí que vai o discurso, a reflexão de Santo Afonso, Ele resgatou a consciência humana como sendo o juiz que tem direito de me dizer estou certo, estou errado, pequei ou não pequei. É essa consciência que vai ditar isso aí, essa consciência iluminada, evidentemente, pela minha fé. Mas nós vamos fazer então uma pequena pausa agora e voltamos para a gente aprofundar um pouquinho mais essa dimensão tão bonita da teologia moral na igreja a partir exatamente dessas intuições maravilhosas de Santo Afonso Maria de Ligório. Amanhã, um lindo momento de devoção à Maria. Para fortalecer nossa fé e receber as graças da Nossa Mãe Rainha. Queremos rezar pedindo o carinho que ela sempre esteja olhando por nós. Oficio de Nossa Senhora Amanhã, 4 e 15 da tarde, na TV Aparecida. O término do revestimento da fachada norte estava previsto para 2020, mas com a pandemia, Padre Rupnick e sua equipe não puderam vir ao Brasil concluir a obra. Para atenuar o atraso, iniciamos na Itália a montagem do mosaico da fachada sul. E agora, com a vacinação adiantada, podemos retomar as obras da fachada norte a partir desse mês e assim iniciar a aplicação do mosaico. Por isso, sem desanimar, vamos caminhando em nossa jornada bíblica na certeza de que podemos contar com sua fidelidade e compromisso. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Todo dia 12, juntos com a Mãe Aparecida, nos aproximamos de Jesus. Envie suas intenções, acesse familiadosdevotos.com ou ligue para nós. Aproveite e faça parte da nossa família. Daqui a pouco, um espaço para cuidar do seu bem-estar. Queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua casa, da sua família. Com orientação sobre saúde e espiritualidade. O maior remédio está dentro de cada um de nós, a capacidade que nós temos de acreditar na bênção, na graça, na vitória. Saúde e fé. Daqui a pouco, ao vivo. Saúde e informação. Esse é o Saúde e Fé. Aqui, na TV Aparecida. Estamos de volta com o nosso Em Comunhão. E hoje, a gente está conversando, fazendo assim uma mesa redonda, em torno desse tema, a teologia moral. E partindo do nosso grande fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, e que legou para a igreja, uma reflexão muito importante, que norteou toda a evolução da reflexão moral na igreja. Isso é muito importante para nós, porque conhecemos um Santo Afonso, digamos assim, mais missionário, mais popular, mais do povo, mas ele foi um homem também de muita pesquisa, de muita busca, e ele ofereceu, não somente ali para o ambiente dele, para os seus comprados, ele ofereceu para a igreja toda uma capacidade de penetrar, digamos assim, a resposta do cristão à proposta da revelação divina. E é uma proposta que parte exatamente da certeza da misericórdia de Deus, e desse desejo, desse anseio de Deus de comunicar uma copiosa redenção a todos os seres humanos. Isso é muito importante, até porque Santo Afonso viveu num tempo que já havia determinados movimentos e que não morrem dentro da história da igreja, no tempo dele chamado jansenismo. nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Anísio, esse jansenismo tinha a sua teologia moral também que dava um cartãozinho para entrar mais no inferno do que no céu, né? Exatamente, era um rigor danado, viu, Padre Ulisses? Porque colocava-se uma norma somente para justos ou tantas normas a serem vividas que as pessoas não davam conta. Certamente. Ao final, então, as pessoas acabavam desistindo, dado o rigor excessivo, e visto que nessa linha de reflexão até de cunha pastoral era elogiado quando poucas pessoas comungavam. Nossa, realmente, porque quase ninguém é digno de comungar, dizia essa linha rigorista. Todo mundo em pecado, né? Todo mundo em pecado. O que Santo Afonso vai dizer? Vai dizer que a misericórdia de Deus é mais forte, que a misericórdia de Deus é que nos alcança e que esse rigorismo excessivo que vinha acompanhado exatamente do medo do inferno, ela não leva à conversão verdadeira. Santo Afonso dizia, a conversão que é feita pelo medo do inferno, ela vai durar enquanto dura esse medo e que rápido se acaba, volta à vida cotidiana e isso passa. Enquanto que a conversão motivada pelo amor, ela é duradoura. Ela chega até, de fato, ao coração de Deus, até a vida eterna onde todos nós somos chamados. Então, nessa luta de Santo Afonso contra os jansenistas, era exatamente para proteger as pessoas. Não para proteger a norma, como o senhor tem dito desde o começo, essas normas, essas regrinhas. Porque nós temos os valores, as normas e o contexto. Acho que é o beabá de todo teólogo moralista é este, entender a diferença. Há o valor. O valor, ele é perene. O valor da vida, o valor da fraternidade, o valor da justiça. Ele é interiorizado. Interiorizado. Aí vem a norma, que a cada momento cultural, normas, busca orientar esse valor para um contexto. Agora, mudam-se os contextos, mudam-se as normas, permanece o valor. Então, não podemos nos apegar à norma, de modo aferrado. Sim. Então, nesse sentido, Santo Afonso vai buscar superar o rigor jansenista, que Papa Francisco disse que está presente até hoje, né? mas é uma luta de cada tempo mostrar a importância da consciência, a importância dos valores. E, Padre Mário e Marcelo, é exatamente isso que a gente vivencia nos dias de hoje, né? Sempre, eu tenho a impressão que esse tipo de mentalidade, até dentro da Igreja Católica, não apenas em outras denominações cristãs, que também acabam sofrendo a influência disso aí, mas eu acho que parece Fênix, sempre ressurge dentro da história da Igreja, né? Como é que você vê que a teologia moral pode iluminar exatamente esse caminho que tem levado hoje grupos de católicos, né? E outras denominações cristãs, por um caminho, sei lá, calvinista, um caminho de um moralismo e não de uma teologia moral. Sabe, Padre Ulisses, o que eu percebo hoje, que a sociedade hoje ela está perdendo os referenciais, ela não está tendo um referencial. Sim. Elas se encontram com uma coisa perdida, o avanço dos meios de comunicação, a internet, proporcionou às pessoas muitos conhecimentos, alargou muito conhecimento, mas que as pessoas estão perdidas nesse mundo da comunicação, nesse mundo da inteligência, nesse mundo do conhecimento. Então, elas perderam muito nesses referenciais. E, às vezes, por causa desse sentimento de angústia, perdidas, elas buscam referenciais, elas querem referenciais. e, às vezes, buscam nas normas, às vezes, buscam nas normas. É muito mais fácil para alguns eu dizer para eles faça isso, não faça aquilo, do que dizer para a pessoa não faça um discernimento, reflita um pouco. Mas o que é mais humano, o que é melhor? É ajudar a pessoa a refletir, a discernir, a tomar uma decisão por ela. O senhor dizia aí sobre a consciência, eu vejo assim, o próprio Papa São João Paulo II dizia, nós seremos julgados segundo a nossa consciência, mas para que eu se julgar segundo a minha consciência, eu tenho que ter um discernimento, eu tenho que ter uma busca, um conhecimento, a decisão tem que ser minha. Quando nós focamos muito na lei, quando nós focamos muito na norma, a decisão acaba, eu acabo terceirizando a minha decisão, eu acabo jogando para a norma, para o outro, para o meu, aquele meu diretor, o espiritual, aquele padre, a responsabilidade, porque ele diz para eu agir assim, a norma mandou eu agir assim e acaba tirando a minha responsabilidade. Então, essa falta de referencial que as pessoas estão tendo hoje, elas estão buscando de uma forma não muito boa, que é voltando ao rigorismo, voltando à lei, quem vai comungar, quem não pode comungar, daqui a pouco a Eucaristia, ela deixa de ser pão dos homens para se tornar pão dos anjos e nós não somos anjos e nós somos seres humanos. Então, o grande desafio da moral hoje é levar as pessoas, claro, a moral é normativa, mas é levar as pessoas a assumirem num discernimento, numa consciência, a sua decisão, que a decisão seja minha. Quando a pessoa fica pela lei, a decisão acaba não se tornando dela, mas a decisão ela tem que ser minha. Ou seja, Jesus mesmo diz, todo aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A decisão tem que ser minha. e como que eu vou tomar uma decisão em agir dessa forma e não daquela forma? A partir de um discernimento iluminada pela minha consciência, iluminada pelo Espírito Santo, pela graça, pelo conhecimento, pela formação da minha consciência, aí eu vou tomar aquela decisão como se fosse minha. E aí vem a minha responsabilidade. Esse é o grande desafio da trilogia moral hoje. Certamente. Eu tenho a impressão, viu, Padre Mário, que realmente a gente enfrenta uma situação assim de imediatismo e esse imediatismo não permite a pessoa fazer um discernimento. Ela perde as raízes e às vezes nem herdou raízes da sua família, dos seus antepassados, perdeu. Ela entra num mundo que tem tudo quanto é tipo de condicionamento, desde os meios de comunicação até os grupos sociais e, assim, um verdadeiro supermercado de ofertas que a pessoa tem. Ela não pensa no que eu necessito para a minha vida, para a minha saúde. Ela quer consumir tudo aquilo ou então consumir aquilo que ela vê os outros consumindo, também em termos de valores. E eu acho, né, Niso, que aí entra realmente a formação da consciência, porque quem vai me condenar ou não, quem vai me canonizar ou não, não são os outros. É a minha consciência. Eu sei se eu estou agindo errado ou certo, estou pecando ou não, né? Nem sequer com a lei que está lá fora de mim, sei lá, a lei de trânsito, por exemplo, eu sei, eu errei, né? Ou então eu me enganei, me distraí, qualquer coisa assim. Como que é essa consciência na proposta de Santo Afonso? A consciência é tida por Santo Afonso como o Conselho Vaticano muito depois vai definir, como um sacrário, como um lugar muito íntimo onde Deus fala a pessoa, onde a pessoa fala com Deus. É um lugar de profunda intimidade. E é aí que está o núcleo fundamental da decisão moral. É como o Padre Mário falava agora há pouco, a pessoa tem que se decidir, porque a teologia moral ela tem um caráter, nós costumamos chamar, um caráter diaconal, ou seja, de serviço, de ajuda à consciência. Jamais de determinação da consciência, mas de ajuda, de suporte. Então, a consciência humana é o fórum mais íntimo onde a pessoa, então, vai tomar essa decisão profunda. É onde Santo Afonso, então, vai colocar a sua atenção ao refletir e vai gastar páginas e páginas sobre isso para dizer que é preciso um respeito, a ponto de Santo Afonso dizer se uma pessoa está em contradição com uma norma, essa pessoa só vai poder ser corrigida se ela tiver de fato condições de assumir isso na sua consciência. Se ela tiver, se não afetar o bem comum, Santo Afonso deixa isso muito claro, mas não pode ser jogada uma norma em cima da pessoa se na consciência, se no mais profundo de sua pessoa, ela não assume o que está sendo proposto. Então, Santo Afonso diz, é preferível às vezes deixar a pessoa na ignorância, porque vai ser muito mais prejudicial eu advertir essa pessoa sabendo que ela não vai ter consciência de assumir isso do que deixá-la então aí mais tranquila ou caminhando sobre um peso exagerado. Então, Santo Afonso olha para a consciência da pessoa com respeito, buscando, sabendo que aí está a dignidade de cada filho É o tribunal último diante de Deus. Exatamente. É o tribunal último diante de Deus, porque é ali que vai haver a resposta mais profunda. É, certamente por isso Jesus insistia tanto, não julgue o outro. Você não tem direito de decretar se o outro vai para o inferno ou para o céu não depende de você. Se está errado ou está certo não depende. Então, deixe de apontar o dedo para o outro, né? Com certeza. E tente ajudar a pessoa a fazer esse discernimento da própria consciência, né? Não ser infiel à sua consciência. Eu costumava dizer, Padre Ulisses, para os estudantes que nós, quando chegarmos diante de Deus como pregadores da palavra, nós não vamos chegar lá com o direito canônico, ó, está tudo cumprido aqui. Deus não vai querer ver direito canônico, não vai querer ver as pessoas. Que essas normas ajudaram, que essas regras contribuíram para a caminhada do povo de Deus. É isso que Deus vai pedir, porque Deus quer as pessoas, Deus quer os seus filhos. E aí nós vemos como que Papa Francisco tem tido uma iniciativa interessante com os motos próprios que ele tem lançado constantemente, fazer com que a lei acompanhe mais, com que as normas ajudem mais as pessoas a viverem a fé. Tem sido bonito esse movimento de Papa Francisco nesse sentido. Papa Francisco é impressionante porque ele nos coloca dentro de uma igreja como um organismo vivo, né? E não como um tribunal de leis para julgar o que é certo e o que é errado. E ele prefere o risco muitas vezes da gente até errar, mas estando próximo do ser humano, estando solidário, né? Do que a gente cumprir tudo direitinho, se safar muito bem, indiferente ao outro, não solidário, né? Eu acho que ele vai colocando certas balizas, né? Eu não sei se Padre Mário concorda, mas hoje eu vejo que a pandemia nos trouxe assim uma baliza muito forte na dimensão de nós vermos o que as estruturas da sociedade, inclusive as nossas constituições do país, de cada país, em que que isso, eu acho que a grande baliza da vida, né? Já que tantas vidas foram ceifadas, né? O que é que ajuda a vida, o que é que prejudica a vida, o que é que pode levar à morte, né? E eu não sei até onde essa palavra vida, ela entra hoje com muita força numa reflexão na teologia moral. Padre Ulisses, o vírus, o coronavírus, essa pandemia da Covid, ela mostrou, desmudou muitos outros rostos da sociedade, né? Sim. Ela mostrou que existem tantos outros vírus até mesmo piores na sociedade hoje, né? O vírus hoje dessa diferença entre ricos e pobres, quanto que isso ficou mais claro, ficou mais claro para a sociedade hoje, né? Países mais ricos, países mais pobres, países que estão aí vacinando toda a sua população, países que ainda nem iniciaram a vacinação da população, esse forço está aumentado, o desemprego, as pessoas passando fome, as pessoas passando necessidade. Então, o vírus nos alertou, chamou atenção para o mundo e o Papa Francisco, ele captou muito bem isso, tanto é que na encíclica dele, Fratelli Tutu, ele fala isso, olha, ou nós vamos salvar todos juntos, uma solidariedade, ou todos nós seremos destruídos por um vírus. Ou seja, quanto mais nós temos que ver o valor da vida, o valor da dignidade da pessoa, o valor não da minha vida individual, o valor da minha vida, uma solidariedade, da comunidade, da comunhão, o valor da vida do outro, não adianta hoje, por exemplo, eu vacinar todo o meu país no nacionalismo e não vacinar os outros países, o vírus não vai acabar, o vírus vai ser uma contínua ameaça para o meu país, mesmo se todo ele for vacinado, nós estamos percebendo isso, isso mostra que uma solidariedade, uma solidariedade entre os povos, entre nações, entre pessoas, na defesa e no valor da vida. Vidas foram ceifadas, no Brasil, quantas vidas foram ceifadas, no mundo, quantas vidas foram ceifadas por um vírus que está aí, que algumas coisas não dependiam tanto de nós, mas nós sabemos que a maioria depende de nós, falta um sentimento de solidariedade, quando a gente vê pessoas aí sem protocolo nenhum, com festas anônimas, escondidas, com festas, aglomerações escondidas, clandestinas, é uma falta de respeito para com as pessoas que estão morrendo, é uma falta de respeito para com tantas pessoas que estão aí sofrendo com essa doença, a fila nos hospitais, a vida gritando, o luto, hoje estamos discutindo sobre o luto, sobre a morte, nunca a sociedade, as pessoas perceberam tão próximo de si, a morte, a morte, nós sabemos que vamos morrer, mas ela parece algo muito distante, com o vírus, as pessoas sentiram a morte muito próxima, jovens, adultos, idosos, a morte muito próxima, então, o debate, ele se tornou importante sobre a vida, sobre a solidariedade, sobre a fraternidade, a vida do outro, o meio ambiente, e como estamos vivendo, essa é a pergunta que temos que fazer durante esse período de pandemia, como estamos vivendo e como estamos nos relacionando, e a teologia moral tem que nos ajudar a refletir sobre isso, conforme o próprio Vaticano II vai dizer, a teologia moral tem que produzir frutos na caridade para o mundo, nós temos que ajudar o mundo a ser melhor. Que cuidar essas nossas pequenas doenças aqui na Terra, como é que você vê isso, como digamos assim, uma ética ou uma teologia moral interconectada com respeito à vida? Dizíamos agora há pouco, falando que a consciência é o lugar de assumir as responsabilidades, se eu sigo uma norma friamente, eu não vou estar assumindo isso no mais profundo de mim mesmo, e quando a gente delega a Deus, ou joga sobre Deus a responsabilidade, chegou a hora da pessoa, morreu de Covid, não, foi uma irresponsabilidade diante dos governos, diante toda essa situação politizada, que estamos vendo aí da vacina no nosso país, infelizmente, então nós sabemos, tem pessoas culpadas por tantos males que acontecem, não podemos dizer, não, tudo é vontade de Deus, não, a vontade de Deus é que o ser humano viva, e viva plenamente, então a teologia moral busca ser essa teologia moral de vida, uma proposta de vida como o Santo Afonso colocou, onde cada um possa assumir a sua responsabilidade pessoal, comunitária, ou de uma nação, de um mundo, como o Papa Francisco tem colocado, nesse modo integral, embora com concepções diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, a diferença é a riqueza de Deus, a pluralidade é dom do Espírito, mas que todos nós vivamos de modo integrado, e essa integração, essa integralidade da vida que nos envolve a todos, está no coração de uma teologia moral para os nossos dias, não podemos ficar numa teologia moral mais limitada a normas, a regras, como o Senhor já tem insistido, e isso é verdade, mas que seja uma proposta de vida integral para todos, e Papa Francisco tem dito, da responsabilidade nossa para com o meio ambiente, que palavra forte é essa, a nossa moral, nossos atos, nossas atitudes para com o ambiente, com o ambiente que nos circunda, precisa estar hoje no coração, de cada pessoa, porque temos que assumir esse compromisso, de modo integral, sem ficar aí achando que é um processo natural, o mundo vai esquentar mesmo, é um ciclo, não gente, nós temos responsabilidade. E há duas expressões, Padre Mário, que eu vejo o Papa Francisco tentando quase que fazer uma teologia moral para todos os povos e para todas as religiões, quando ele coloca para nós essas duas dimensões, humanismo ou humanidade e fraternidade, que pode unir católicos, cristãos, judeus, muçulmanos, ateus, humanismo, humanidade e fraternidade, como sendo o grande sonho de Deus, que nos tornemos irmãos e que sejamos pura e simplesmente humanos. O bom samaritano, o Papa Francisco tem enfatizado em tudo aquilo que ele escreve, quem é meu próximo? Jesus não responde a questão, a pergunta, Jesus ele conta uma história que vai dizer assim, a pergunta que se faz não é essa, quem é meu próximo? Todos são meu próximo. O que nós devemos perguntar é como fazer-se próximo, como ser próximo, o que podemos fazer para nos aproximar das pessoas? Nós só vamos conseguir fazer isso se nós formos capazes de olhar o outro como irmão, como irmã. Tanto é que nós falamos em solidariedade, mas eu acho que a fraternidade ela até mesmo supera a solidariedade, porque a solidariedade às vezes ela acontece num momento, a solidariedade é muito momentânea, o pessoal está passando frio, morrendo de frio, vamos ser solidários, vamos ajudar, que é importante, é necessário, mas no dia que terminar a situação eu não vou ajudar mais o outro, agora a fraternidade não, eu ser capaz de olhar o outro como irmão, como irmã, e por isso eu vou respeitado, independente da sua condição, da sua identidade que for, mas eu vou olhar o outro como irmão, como irmã, e o que eu posso fazer para fazer-me próximo do outro, e não ficar perguntando por que está caído, por que está à beira do caminho, será que é meu irmão, é da minha religião, não é da minha religião, é do meu partido político, não é do meu partido político, vota no meu candidato, não vota no meu candidato, o cristão não pode fazer essa pergunta, claro que eu tenho as minhas divergências de ideia, de partido político, de candidatos, é um direito, mas tem uma coisa que deve superar tudo isso, que é a nossa capacidade de sermos fraternos, mesmo na diferença, mesmo nas ideias que temos, esse é o grande desafio hoje. Exatamente, eu acho que você toca nesse ponto tão importante, entende, de que se a gente tivesse essa consciência de humanidade e de fraternidade, nós não estaríamos vivendo essas polarizações estúpidas que dividem, às vezes, famílias, dividem cristãos, dividem comunidades católicas, por quê? Porque o meu partido político, a minha ideologia, é mais importante do que a minha fraternidade, do que o mandamento do amor, do que ser um ser humano, que é o grande desafio. Aí estamos chegando já ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo. Padre Anísio, dê ainda um recado para nós, aí em cima dessa teologia moral de Santo Afonso para os nossos dias. Então, tendo aí celebrado nosso pai fundador, agora dia 1º de agosto, quero deixar essa mensagem bonita, Santo Afonso é o homem do equilíbrio, de uma moral equilibrada, que entre a norma, está, entre a norma e a proposta, o valor, está a consciência da pessoa e é essa consciência que deve ser exelada, cuidada, é a pessoa, é o ser humano. Então, que essa proposta moral equilibrada, como o senhor mesmo agora disse, possa vencer essas polarizações que prejudicam tanto a nossa fraternidade e nossos dias, e que Santo Afonso nos ajude lá do céu intercedendo por nós nessa árdua tarefa de refletir e de viver uma moral equilibrada. Muito obrigado, Anísio, pela colaboração, pela sua presença, a gente agradece de todo o coração. Obrigado. E aí, Padre Mário, qual seria a sua recomendação para nós como bom teólogo moral? Eu acho que, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, parabéns por esse trabalho que vocês aí, nessa espiritualidade, nesse carisma do Santo Afonso, a grande contribuição que ele dá para a teologia moral ainda hoje, muito atual. O que nós devemos levar para a nossa vida é o seguinte, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. É isso que nós devemos acreditar aí para ele. O que é dar vida hoje? O que é ter vida hoje? Vamos olhar para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que estão morrendo de frio, para as pessoas que não têm condições de ir para um hospital, os imigrantes, os refugiados, as pessoas hoje que são descartadas da sociedade. O olhar do cristão tem que ser um olhar para todas essas pessoas, como irmão, como irmã, e sempre temos presente na nossa vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. A vida e a abundância começam aqui, na forma com que vivemos, com que tratamos as pessoas, que todas as pessoas possam viver com dignidade e respeito. Muito obrigado pela sua participação, Padre Mário e Marcelo. Nossa Senhora continue abençoando a sua reflexão, a sua vida e o seu trabalho de professor, o seu trabalho pastoral. E nós assim encerramos mais uma vez o nosso programa Em Comunhão. Espero que você tenha aproveitado bem e guarde aí no seu coração, entende? Colocando essas palavras bonitas, primeiro Jesus, depois vida e uma vida que tem que ser eterna. Começa aqui, mas ela tem que se eternizar. E o caminho dessa vida eterna é o caminho do amor, é o caminho da humanidade, é o caminho da fraternidade. Guarde isso bem fundo no seu coração, vá por essa direção e você vai acertar a porta do céu tranquilamente. Um grande abraço, fique com a bênção de Nossa Senhora, aquela que cuida da vida de todos nós. Muito obrigado.